Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Vou começar com o anel mágico, tem anel mágico para destros e canhotos no canal vamos subir 3 correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto, laço a agulha, volto dentro do anel e vamos fazer mais um ponto alto e separar com 2 correntinhas se você preferir pode colocar 3 e mais 2 pontos altos e 2 correntinhas pessoal, dei a volta toda, fiz 8 duplinhas de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas se você tiver o ponto muito largo, faça com 3 prendi o fio mostarda com 2 nozinhos e vou puxar o fio e fazer 3 correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto e no mesmo espaço, mais um ponto alto 3 correntinhas de separação, volto no mesmo espaço e vamos fazer 2 pontos altos 1, 2 laço a agulha, passo para o próximo intervalo de 2 correntinhas vamos fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, volta no mesmo espaço e mais 2 pontos altos 1, 2 vai ficando assim, vamos fazer isso a volta toda terminei a minha volta toda fizemos 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo intervalinho passamos para o próximo intervalo de 2 correntinhas e fizemos 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos até terminar a carreira aqui nós vamos fazer 1 ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que fizemos na primeira correntinha de cima fecha com 1 ponto baixíssimo fechamos laço a agulha vou entrar aqui sobre as 3 correntinhas e fazer 4 pontos altos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 correntinhas de separação volto no mesmo espaço e vamos fazer mais 4 pontos de 1 pontos altos 1, 2, 3 e 4, venho aqui entre esses dois pontos altos deste lado e este deste e prendo aqui com ponto baixo, prendemos laço a agulha no próximo espacinho de 3 correntinhas vamos fazer mais 4 pontos altos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 correntinhas laço a agulha, volto aqui no mesmo intervalo e vamos fazer mais 4 pontos altos 1, 2, 3, 4, venho aqui novamente no espacinho entre esses dois pontos altos e este e vamos aqui prender com ponto baixo pessoal, eu terminei a minha sequência, fiz os 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos no mesmo espacinho prendemos aqui ó, neste intervalinho com um ponto baixo e novamente fizemos 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos no mesmo intervalinho e prendemos com ponto baixo aqui agora vai ser com ponto baixíssimo porque nós vamos fechar a nossa florzinha vem aqui no mesmo espacinho onde nós começamos, prende com ponto baixíssimo e arremata nosso fio como fazemos em todos nossos pessoal prendi aqui ó, prendi aqui ó, em um dos pontos baixinhos com fio verde escuro com 2 nozinhos eu prendi puxo o fio de trás para frente e vamos fazer 5 correntinhas 2, 3, 4, 5, laço a agulha, venho aqui em cima e vamos fazer 2 pontos altos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, laço a agulha, venho aqui ó, onde tem 2 argolinhas pego as 2 argolinhas e prendo com ponto baixo e vou fechar o fio de baixo volto no mesmo intervalinho e vamos fazer mais 2 pontos altos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas venho aqui na próxima pétala aqui no nosso ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo sobre ele também 5 correntinhas 2 pontos altos 3 correntinhas fechado na argolinha e 2 pontos altos mais 5 correntinhas pessoal fiz a volta toda prendi com ponto baixo sobre o ponto baixo e fiz 5 correntinhas agora vamos fazer novamente 2 pontos altos 3 correntinhas 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos fazer novamente dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos vir aqui, prender com ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. É o que fazemos com todos os nossos trabalhinhos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês.